Olá amigos do canal, tudo bem com vocês? É um prazer estar novamente com vocês em mais esse vídeo. No vídeo de hoje, amigos, nós iremos fazer um delicioso licor cremoso de chocolate. Um licor muito fácil de fazer, rápido e fica sensacional. Muito maravilhoso mesmo. Vamos à receita para esse licor? Só lembrando, amigos, que eu vou fazer aqui uma receita dupla, tá? Então, por isso que eu vou estar usando tudo dobrado. Depois, na descrição do vídeo, irei colocar a medida para uma receita apenas, tá bom? Uma dose. Então, aqui eu vou utilizar duas latinhas de leite condensado, tá? Da sua preferência, sua marca de preferência. 700 ml de água. Vou utilizar aqui 700 ml de rum. Você poderia estar usando a cachaça, o gin ou até mesmo a vodka, tá? Então, fica a seu critério a bebida que você vai estar utilizando, tá? Qual a guardinha que você... a sua preferência aí. E aqui, ó, nós temos um copo, tá? Ou 500 ml de chocolate, tá? Ou poderia ser também o achocolatado, tá? Mas dê preferência para o chocolate em pó, tá? O achocolatado em pó, tá? Temos aqui também 500 ml de açúcar. Aqui, nós vamos utilizar 300 gramas de chocolate. No caso, barra de chocolate. No caso, aqui que eu fiz. Eu já ralei todo ele, tá? Eu comprei em barras grandes, então eu ralei. Você poderia comprar aquelas barras menores e quebrar os tabletezinhos e nós vamos derreter depois no fogo, tá? Dessa forma, assim, eu achei bem mais prático, porque ele derrete muito mais fácil, tá? E aqui nós temos um recipiente, né? Vamos fazer a mistura, né? Depois, os dois ingredientes, tá? Chocolate derretido, também como a bebida de junto, tá bom? E aqui, outra frasa, nós iremos guardar depois de pronto, tá? Então, vamos lá dar início da nossa receita. Então, primeiramente, ó, no fogo, vou estar colocando a água, fervendo a água, tá bom? Então, amigos, aqui no fogo, ó, vou estar colocando aqui os 700 ml de água. Vamos ligar o fogo aqui. Vamos ligar no fogo, ó. Cada um desses tem 350 ml, tá? Vamos deixar isso aqui ferver. Aquecer bem já, sabe? Depois ele está colocando já a água fervendo, tá? No caso, aqui eu já dosei, né? Então, estou colocando aqui os 700 ml de água. Agora, eu vou aguardar essa água esquentar bem, praticamente ferver. Porque nós iremos entrar com o açúcar e também o chocolate que eu ralei, tá? Ou poderia ser os tabletes de chocolate aqui, tá bom? Então, vamos aguardar agora essa água aquecer bem. Então, amigos, a água já está praticamente fervendo, né? Começando a fervor. Então, vou colocar aqui meus 700 ml de açúcar. Então, uma panela no fogo. Um fogo baixo, tá? E vamos ficar mexendo, né? Levemente. Eu já vou entrar também agora com o meu chocolate meio amargo. Então, poderia ser em barras, né? Você quebrar as barrinhas dele, né? Mas, no meu caso aqui, eu optei por comprar uma barra grande e eu ralei ela. E agora, eu vou colocar ele ralado, onde ele acaba derretendo muito mais rápido. Deixa eu pegar o chocolate ali. Olha. Vou pegar o chocolate aqui. A gente está entrando com ele. Com o fogo baixo, vamos ficar mexendo. Para ele derreter por completo. Eu vou preferir esse ralar, porque ele derrete muito mais rápido. A barrinha demora bem mais. Então, depois que ele derreter por completo, tanto o açúcar como esse chocolate, ele fica bem líquido mesmo, né? Então, aí nós iremos deixar apenas dois minutinhos ele fervendo. Iremos desligar o nosso fogo para ele esfriar na temperatura ambiente, né? E depois nós iremos juntar com a outra dose que eu vou estar fazendo ali. Então, vamos continuar aqui até que ele derreta bem, parabéns. Então, está quase levantando fervura. Nós iremos aguardar aqui mais dois minutinhos. E já iremos, então, desligar o nosso fogo. Para deixar essa calda aqui, né? Esse chocolate com açúcar e água, né? Para esfriar na temperatura ambiente, tá? Para nós unirmos ele com a nossa segunda etapa ali no licor, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, amigos, já está fervendo aqui há dois minutos, né? Então, agora eu vou desligar o fogo, tá? Sempre é importante ficarmos, né? Quando estivermos derretendo essa calda, ficar sempre mexendo, né? Então, agora nós vamos reservar ele para que ele esfrie por completo, tá? Na temperatura ambiente. Então, vamos deixar esfriar bem agora. Então, vamos agora para a nossa segunda etapa. Então, amigos, nessa segunda etapa agora, nós iremos colocar o nosso rum. Sendo que poderia ser a cachaça, a vodka ou até mesmo o gin. Mas eu optei para estar fazendo com rum hoje, tá bom? Então, eu estou fazendo a medida aqui, ó. Isso aqui eu vou estar utilizando, né? 700 ml. Então, amigos, vamos para a nossa segunda etapa do nosso licor, enquanto a nossa outra calda esfria, tá? Então, vamos colocar aqui os 700 ml de rum. Poderia ser a cachaça, poderia ser o gin ou até mesmo a vodka, tá? Então, fica a sua preferência. Só lembrando que eu estou fazendo duas doses, tá? Então, ó, colocamos aqui o nosso rum. E agora, duas latinhas de leite condensado. Leite condensado que você pode colocar ou de sua preferência. A nossa segunda latinha. Agora, iremos entrar com o nosso chocolate em pó, tá? Então, de preferência, chocolate em pó ou até mesmo a chocolatada, tá? Agora, nós iremos bater... Então, aí você está batendo os três ingredientes, né? Os três ingredientes, existe. Que é o rum. É o rum. O leite condensado, mais o chocolate em pó. Então, amigos, a segunda etapa também ficou pronta. Então, a nossa calda aqui, ó, nossa água com o nosso açúcar e o chocolate em barras, né? Ele já está friozinho. Bem frio. A temperatura ambiente, ó, bem geladinho mesmo. Então, o que nós iremos fazer? Iremos passar por esse vidro, né? Sempre utilize vidro, né? Para guardar de cores, né? Que é muito importante. Esse vidro já está esterilizado, tá? Passei álcool nele. Então, nós iremos despejar aqui, ó. Uma colher. Vou aproveitar toda essa calda de chocolate aqui, ó. Essas colheres de borracha aqui são muito boas. Silicone. Silicone, né? Você consegue... Colocar bem. Olha, essa aqui está aqui. Então, agora nós iremos unir com essa segunda etapa, né? Que nós fizemos, né? Que é o nosso rum. Juntamente com leite condensado. E também o nosso chocolate em pó. Vamos unir bem, ó. Misturar. E agora, com a colher, nós vamos misturar bem. Vamos mexer pelo menos uns dois a três minutos isso aqui. Com as duas etapas aqui. Esses dois componentes que nós fizemos separadamente. O que foi no fogo e o que foi feito no liquidificador. Para unir bem mesmo, né? E aí vai estar lá pronto o nosso delicioso licor cremoso de chocolate. É sensacional esse licor. Muito bom mesmo. Eu indico vocês fazerem na casa de vocês. Não vão se arrepender. Pronto, amigos. Já misturei bem misturadinho. Agora iremos colocar a nossa licoreira, então. Vamos ver aqui se eu vou conseguir colocar direto aqui. Que misturei bem misturadinho. Esse licor é sensacional, amigos. Vale a pena vocês tentarem fazer na casa de vocês. Senão vão se arrepender. Vamos experimentar e ver como é que ficou esse licor. Aproveitando essa embalagem mesmo. Vamos ver. Magnífico. Esse licor é maravilhoso. Eu indico a todos, amigos. Ficou pronto o nosso licor, amigos. A receita é muito simples, muito rápido. E o bom desse licor é que você termina e você já pode tomar. Então ele é muito rápido mesmo, tá? E fica sensacional. Eu indico a todos vocês estarem fazendo. Só lembrando que é uma bebida alcoólica, né? Então tome com moderação. E também procurar deixar sempre longe do alcance das crianças, tá bom? Fica essa dica para vocês, tá? Para mais esse licor sensacional. Licor cremoso de chocolate. É bom também você explicar o prazo de validade, que geralmente as pessoas perguntam no canal. Ah, sim, sim. Me lembrar. Esse licor não precisa ir na geladeira, tá? Você pode consumir ele na temperatura ambiente ou até mesmo gelada, se for de preferência, tá? E a validade dele são seis meses, tá? Então fica essa dica para vocês, amigos, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? E até o próximo vídeo, se Deus quiser, então, tá bom? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.